Passear com um cachorro muitas vezes pode ser muito fácil e muitas vezes pode ser um grande desafio para os cães e para os donos. E imagina você passear com mais do que um, aí sim, aí o circo está armado, aí pode virar bagunça e os cachorros não entenderem mais nada do que está acontecendo. Então ao invés de ter um passeio que pode estressar cada vez mais os nossos cães, que tal desenvolver técnicas e desenvolver um passeio muito mais agradável? Com um, com dois, com três, quantos forem os cães? E para isso pessoal, eu trouxe uma famíliazinha aqui que são os meus aluninhos que tem cinco cachorrinhos. São cinco Spitz alemão que já estão passeando muito bem os cinco juntos e é por isso que eu quero passar como fazer isso aí em casa também. Como desenvolver um pouco mais esse passeio em grupo que vocês vão perceber que não tem nada de desafio, que é bem simples. Basta apenas você ter repetição, paciência e atitude e trabalhar com muita disciplina, exercício e afeto. E os cães vão ficar cada vez mais equilibrados, mais educadinhos para vocês aí em casa. Lembrando sempre pessoal, que para a gente conseguir desenvolver um passeio com mais do que um cachorro junto, a gente tem que ter a ideia que cada um dos indivíduos tem que estar com o passeio um pouco mais aperfeiçoado. Então eles já tem que ter uma noção de passeio individual e que eles passeiem muito bem, próximos do dono, sem puxar tanto, sem latir para qualquer cachorro e por aí vai. E para isso pessoal, já tem um vídeo aqui no canal explicando tudo como tem que funcionar na cabeça dos nossos cães para um passeio ser cada vez melhor, tanto com guia quanto sem guia. O importante é que os cães nos respeitem e que a gente consiga respeitar também as ações dos nossos cães. Eu convido vocês também a participarem do meu curso de adestramento online, que além dessas aulas, vão ter aulas mais evoluídas sobre passeio e técnicas de como desenvolver melhor esse passeio com os nossos cães. Lembrando que vão ser mais de 40 aulas num curso online pessoal, vai ser muito bacana, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vou passar algumas dicas e algumas técnicas do que a gente tem que fazer para esse passeio ser cada vez melhor. A primeira delas pessoal, é essa aí que eu já falei, cada cachorrinho tem que estar sabendo passear um pouco melhor, cada um tem que ter uma noção de como passear com mais equilíbrio, com mais harmonia. Uma outra dica também pessoal, que é uma dica muito importante, que muitas pessoas acabam se atrapalhando, é que quando a gente vai iniciar um passeio, esse passeio se inicia no momento que a gente convida nosso cachorro para passear, no momento que a gente vai colocar a guia nele dentro das nossas casas. Então é a partir daí que a calma tem que ser estabelecida. Se a partir desse primeiro momento, nossos cães já saem todos doidinhos, pulando atrás da guia, latindo, fazendo festa, vira aquela bagunça, você imagina na rua quando ele encontrar um cachorro desconhecido. Então essa dica pessoal, é para vocês entenderem que quando a gente vai começar realmente um passeio, nossos cães já tem que estar tranquilos, já tem que estar calmos. A gente não pode buscar isso só na rua, ou só no momento que a gente sai da nossa casa, do nosso prédio. Uma outra dica pessoal, é padronizar as guias e as coleiras, para que todos tenham o mesmo tipo de guia e todos tenham o mesmo tipo de coleira. Na hora do passeio, de fazer as correções, de fazer os estímulos, quando você tem guias diferentes, você pode se atrapalhar e isso com certeza vai atrapalhar muito o seu cachorro. Outra dica muito importante, nossa postura pessoal. Quanto mais postura, quanto mais intenção, quanto mais atitude a gente tiver, melhor vai ser o entendimento dos nossos cães. Lembrando sempre que eles se comunicam muito pela leitura corporal, não tanto a linguagem verbal. Outra dica muito importante pessoal, Sempre, sempre, sempre que o passeio sair do normal, que você tiver um probleminha, seu cachorro está latindo, seu cachorro está puxando, seu cachorro encontrou outro cachorro na rua e ele está doidinho, pare esse passeio, espera que eles voltem a se acalmar, que eles voltem na postura normal e aí sim você dá continuidade para esse passeio. E uma dica muito importante, é sempre praticar o passeio e não só fazer um passeio normal, tornar isso realmente uma aula e sempre quando nós humanos estivermos muito tranquilos, sem estresse, sem precisar fazer o passeio, sem ter que fazer o passeio, sem ter aquela necessidade realmente de falar, putz, preciso levar meu cachorro a passear. Não, isso tem que ser uma coisa gostosa, harmônica. E uma das dicas mais importantes é que a gente não pode ficar deixando os cães variar muito o lado do passeio, ficarem cruzando todas as horas, da de esquerda para a direita, da direita para a esquerda, dar uma volta na gente, porque imagina você com dois cachorrinhos fazendo isso. Você vai fazer um nó ali com as guias e vai se atrapalhar toda, podendo até cair e se machucar. E aí você pensa nisso com dois, três, quatro, cinco cachorrinhos, vixe, a bagunça está armada. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E não deixem de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, me seguir lá no Facebook também. E é isso aí, até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.